E comente abaixo quem aí também tava morrendo de saudades do pinguim, sabe por que? Porque eu tô jogando agora Star Citizen, e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como ficou o rework da Avenger. Então, só não vale chorar de emoção com o reencontro, e claro, não esqueça de se inscrever e deixar aquele joinha maroto pra fortalecer o canal. Beleza? Bora lá? Bom, galera, outra nave que eu queria mostrar pra vocês aí pra aproveitar, né, que Star Citizen 3.2 liberou aí várias novas novas pra gente poder testar. Queria mostrar pra vocês aí o rework que foi feito aí na Avenger, né. Dá uma préviazinha do trabalho que foi feito nessa nave que é tão querida por muitos jogadores. Eu, por exemplo, sou um dos fãs da Avenger. Ela era uma nave muito poderosa em Star Citizen 2.0, né, tanto que ela sofreu aí um... deram uma nerfada nela, mas agora ela ganhou aí um poder de fogo um pouco maior, né, ganhou um size 4 aí no bico e um size 3 nas tasas. Então, estamos agora bem melhores, né, mas, né, devido a lore, infelizmente ela ganhou uma cara mais envelhecida. Vou mostrar pra vocês agora. Painelzinho da Avenger aqui parece que é de uma nave bem mais velha, ó. Dá pra ver ali os componentes aparecendo, ó. Os botões mais antigos e coisa e tal. Isso porque na lore a Avenger é uma nave bem antiga, né, ela foi uma das primeiras naves usadas aí pela UE. Depois foi substituída, eu não me lembro se foi pela Gladius ou pela Sabre, se não me lembro, acho que foi pela Sabre, mas depois alguém pode me confirmar aí. Então, ela é como se fosse meio que uma relíquia. É o que eu não concordo, né, ela deveria aí ter aí, pelo menos, alguns modelos mais novos pra gente poder voltar aquela glória que a Avenger tinha aí na atualização 2.0. Mas o interessante é que ela ganhou aí um pouco mais de tamanho e de peso, né. Já dá pra ver só por aqui, ó. Essa escadinha aqui já não tinha no outro modelo, ó. Aqui ficou um pouco mais curto também, né. E agora, galera, ela tá bem mais com cara de... Nave de transporte de prisioneiros, olha só que legal. Agora dá pra entrar os pods. Olha só. Agora dá pra entrar mesmo. A gente estava meio estranho aqueles pods lá, mega curtinho. Não tinha como entrar agora. A gente tem uma ideia de como vai ficar. Legal que... Agora vai dar pra carregar os prisioneiros aqui. Não sei como é que vai ser essa mecânica de transportar os caras, né. Como é que o cara vai... É... Derrubar ele pra ele não... Pra ele ser aprisionado e tudo mais. Mas são mecânicas que a gente vai ver aí mais pra frente. Vamos dar uma olhada lá fora, lá, pra ver como é que ela ficou. Deixa eu ver pra vocês que ela ficou... Ficou gorduch. Ela ganhou um pouco mais de tamanho agora em relação ao outro modelo, né. Se não me engano, acho que quase 15% ou 30% a mais do tamanho do que a antiga Avenger. Por causa do tamanho dela, ela perdeu também um pouco de mobilidade em combate. Mas... Só jogando mesmo pra ver como é que ela ficou. Essa textura que ela ganhou aqui, ó, nas asas, que ficou muito legal. Ali as... As entradas de... Provavelmente de hidrogênio, né. São os coletores de hidrogênio. O motorzinho dela aqui atrás também ficou legal. Olha só. É um aspecto mais envelhecido mesmo. Dá pra ver a textura dela, ó. Bem desgastado, né. Tem todas as chapas aqui, é... Interligadas. Não vou negar, eu... Eu gostei do rework. Só achei uma pena que deram uma cara envelhecida pra ela. Eu queria ela... Mais modernosa. Mas... Mas tudo bem. Acho que faz parte, né. Aí o sistema de armas dela, ó. Os mísseis também. O rackzinho de mísseis ficou muito show. E ela continua aí com... Aquelas duas entradas, né. Uma ali por trás. E uma outra aqui também. Pela cabine dela. Olha só que show. Legal, né. Bom, como era só uma pré-veiazinha que eu ia mostrar pra vocês. Eu acho que vamos ficando por aqui então. Beleza? Não deixe de comentar aí no vídeo aí o que vocês acharam do rework da Avenger. Mais pra frente, eu quero fazer aí um first look dela. Mostrando aí... As novas dimensões, especificações técnicas e também... Comparativo aí com a antiga Avenger, né. Nosso antigo pinguim. Beleza, galera? Bom, galera, era isso. E então, o que achar no vídeo? Se ficou qualquer dúvida sobre o conteúdo apresentado, comente abaixo que aquilo que eu não souber, eu com certeza não vou pesquisar. Tranquilo? Se você curtiu o vídeo, deixa aquele joinha. Pra aqueles que querem dar um apoio extra ao canal, conheça o meu projeto no Patreon, acompanhe a minha página no Facebook pra maiores informações e, pra mais conteúdo sobre Star Citizen, se inscreva no canal. Beleza? Um grande abraço a todos e até mais! Tchau! Tchau!